Eminentes pares, auditório, nós vamos dar início a mais uma sessão ordinária, mista, administrativa e judiciária do Coleno Orgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, fazendo desde logo a menção de lamento pelas mortes do desembargador Rêmulo Palermo, com a dona Ondina San Juan França, mãe do desembargador Luiz Augusto San Juan França, dona Cecília Albuquerque de Moura Bitancur, viúva do desembargador Edgar de Moura Bitancur, também fazer uma inserção pelo passamento do professor médico Adib Jatene, e votos de pesar à família Durso pelo falecimento do patriarca doutor Humberto Durso, e votos de simpatia pela aposentadoria do desembargador João Carlos Garcia. Nós vamos dar preferência ao desembargador Ferraz de Arruda, nº 32 da pauta judiciária, uma direta de inconstitucionalidade de Itaubaté. O voto de sua excelência é 31.316, está com a palavra. Ação direta de inconstitucionalidade, lei nº 4.872, 2014, no município de Itaubaté. Transferência do direito de exploração dos serviços de táxi, perda do objeto, edição da lei nº 4.920, de 9 de setembro de 2014, disciplinando totalmente a matéria tratada, sanando inclusive o vício de iniciativa. Ausência subveniente do interesse processual. Extinção do feito decretada. Eminente relator, propõe extinção do feito, diante de superveniência de lei que alterou o quadro normativo da comarca. E esse é o resultado. O outro, o número 36, é uma outra direta de inconstitucionalidade, agora em relação ao município de Campo Limpo Paulista. O voto de vossa excelência é 31.446. Ação direta de inconstitucionalidade, lei orgânica do município de Campo Limpo Paulista, que disciplinou o afastamento provisório do prefeito municipal, com fundamento no mero recebimento da denúncia pela práticas de crime comuns e de responsabilidade. Ofensa ao pacto federativo, por expressa usurpação de competências exclusivas da União, com fruto no artigo 22.1 da Constituição Federal, matéria inserida no âmbito do direito penal, incidência na espécie da súmula 722 do Supremo Tribunal Federal, com inconstitucionalidade, reconhecida por expressa violação dos artigos 1º e 144 da Constituição do Estado de São Paulo, precedentes desse colégio do Guargo Especial, ação procedente, senhor presidente. E o dito julgador, julgação procedente. E este é o resultado. Agora nós passamos para a sessão administrativa. O número um é um pedido de revisão de penalidade. Já houve o voto do eminente relator, desembargador Roberto Mortari, e do desembargador Xavier de Aquino, pelo indeferimento. E houve um pedido de adiamento por parte do desembargador Antônio Carlos Malheiros, que está com a palavra. Sr. Presidente, parece que o ilustre advogado gostaria de, sem nova sustentação oral, sentar-se na tribuna. A senhora é bem-vindo. Sr. Presidente, eu não tenho voto escrito, e depois de muito ponderar, principalmente lendo e relendo o excelente voto do doutor Mortari, mas eu acabo por concluir que, efetivamente, diante do posicionamento do Ministério Público, ao rejeitar o procedimento criminal, isso se tornou, efetivamente, uma prova nova e com bastante força, a meu ver. Então, Sr. Presidente, o meu voto é pela revisão, no sentido de ser revista a penalidade aplicada ao doutor Davi da Costa Ferreira. Então, nós temos os votos do relator, desembargador Roberto Mortari, e do desembargador Xavier de Aquino, pelo indeferimento. Voto do desembargador Antônio Carlos Malheiros, pelo deferimento. Podemos escolher os votos? Eu, da Tavene, sigo o eminente relator. Desembargador Eliott Akel. Com o relator. Desembargador Guerreiro e Rezende. Desembargador Ferreira Rodrigues. Com o relator. Desembargador Evaristo dos Santos. Com o relator. Desembargador Márcio Bartoli. Com o relator. Desembargador João Carlos Salete. Com o relator. Desembargador Luiz Ambra. Desembargador Francisco Cascone. Doutor Malheiros. Com o relator. Ah, Malheiros. Então, deferido. Desembargador Cascone. Com o relator. Desembargador Paulo Dimas. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Vandersi. Da Tavene, com o relator, senhor presidente. Desembargador Arantes Teodoro. Com o relator. Desembargador Tristão Ribeiro. Com o relator. Desembargador Antônio Carlos Vilém. Relator. Desembargador Ademir Benedito. Com o relator. Desembargador Luiz Antônio Godói. Relator, senhor presidente. Desembargador Neves Amorim. Relator, senhor presidente. Desembargador Borelli Tomás. Relator. Desembargador João Negrini. Relator. Desembargador Damião Koga. Relator, senhor presidente. Desembargador Ferraz de Arruda. Relator, senhor presidente. Então, esse é o resultado. Desembargador Malheiros vai declarar? Não. Então, sem declaração, prevaleceu o voto do eminente relator. Agradeço a participação de vossa senhoria. Número 2 da pauta é um recurso interposto por Luiz Cláudio Marcones de Toledo contra uma decisão que determinou o arquivamento dos autos. Relator, desembargador Corregedor Geral. Voto 33, 990. Senhor presidente, eu caminhei cópia do voto a todos os integrantes do órgão especial. Aqui é recurso contra decisão que determinou o arquivamento de representação. E o que ele pretende é que seja reconsiderada a decisão da Corregedoria. E eu exponho aqui as razões que me levaram a arquivar esse expediente. E não divisei situação disciplinar atinente ao comportamento do magistrado, nem desvio ético. E eu estou propondo que se negue provimento ao recurso com comunicação à Corregedoria Nacional. Excelentíssimo Corregedor Geral propõe se negue provimento. E esse é o resultado. O número 3 é um processo de verificação de incapacidade física do doutor Milton de Oliveira Sampaio Neto. Ele passou por toda a verificação e é viável o reaproveitamento. Cessou a incapacidade. Essa é a proposta da presidência. Então, aprovado o retorno do doutor Milton de Oliveira Sampaio Neto. Os números 4 e 5 constituem um expediente relativo à participação da PAMAGES e das associações de servidores nas sessões administrativas do Coleno Órgão Especial. E a minuta de regimento elaborada pela comissão de regimento foi submetida a todos os senhores, mantendo a participação com direito à voz a PAMAGES e a dos servidores de participação sem direito à voz. Desembargador Antônio Carlos Malheiros. Sr. Presidente, eu apoio completamente essas iniciativas, vejo como um grande avanço. Mas, conversando com o presidente Marcos da Costa, da OAB, e mesmo com o presidente da Associação dos Advogados e do Instituto, eu pediria novos estudos pela comissão própria, para que também os advogados, um representante da OAB, tivesse o mesmo tipo de participação, porque poderemos trazer assuntos envolvendo cidadania e mesmo de interesse dos advogados. Então, eu faço essa proposta, Sr. Presidente. Desembargador Borelli Tomás. Só gostaria de expressar no sentido de que a participação é facultativa na forma do regimento interno. Quem tiver interesse, seja como terceiro interessado, pede vista ou se manifesta por petição, a tempo de o Sr. Presidente do Tribunal de Justiça e deste órgão, deferir ou indeferir. Penso que a participação já é aberta, sem necessidade de alteração legislativa, porque existe a OAB, existe a ASP, existe a CAASP, existe o IASP, o IAPTEC e o IAPC. Desembargador Damião Koga. Eu sou contra a proposta do Desembargador Malheiros, até porque nós vamos transformar isso aqui no mini-CNJ, com participação de outros órgãos estranhos, a matéria do órgão especial. Nos casos de interesse, a possibilidade de ingresso com o Amicos Cury, ou eventualmente, se for os casos de associações, podem pedir a palavra especificamente para manifestar o seu interesse no caso específico. Agora, um controle de cunho político feito pelas associações é aberto a todos aqui, não parece que há necessidade, nem razão, a meu ver, de ter o local específico constando, mas nessa abertura específica, eu sou contra. O mandor Xavier de Aquino. Eu tenho a impressão de que, se houver provocação das entidades, nós vamos examinar, mas de ofício, parece que é melhor aprovar essa alteração regimental e aguardar que novas pretensões façam e serão analisadas. Desembargador Vilém. Senhor presidente, eu, em princípio, acho que quanto maior a participação de outras entidades, é melhor, mas também existe, nós temos que pensar na viabilidade disso. E o que me preocupa também é essa diferença de tratamento que está sendo dada, de um lado para a Papamagem e de outro lado para a associação dos servidores. Não sei se existe um screening que justifique essa diferenciação. Isso aí me preocupa bastante. Desembargador Márcio Bartoli. Presidente, todo respeito à vossa excelência, sei que a vossa excelência é um praticante da democracia, mas as decisões aqui são públicas, são recorríveis. Então, vejo como um clube como a Papamagens possa participar do órgão especial. A composição é legal, a Constituição do Estado é que diz quem participa. E associações de juízes temos várias. Inclusive o presidente da Papamagens é presidente de um tal instituto de magistrados, não sei o quê. Tem a MB, tem juízes católicos e por aí vai. Não cabe todo mundo aqui. Então, eu voto, meu voto é contra a Papamagens e contra essa associação de funcionários também. Desembargador Tristão Ribeiro. Senhor presidente, eu participo da comissão de regimento, honrosamente nomeado pela vossa excelência, e aí tive a oportunidade de me manifestar nos autos desse pedido. Inicialmente houve o pedido da Papamagens, que se pensou que seria um pedido isolado. E aí houve uma manifestação até favorável da comissão de regimento interno, propondo alteração regimental. Posteriormente vieram os pedidos das associações de servidores, e aí nesse caso eu até manifestei desfavoravelmente, porque são várias e inúmeras associações, que realmente não há como se acolher o pedido de todos para que viessem integrar a escolegiado. E eu até agora revendo e pensando melhor, e ouvindo aqui a opinião de alguns colegas, eu acho que realmente colocar isso no regimento não seria uma boa medida. Faculta-se, cada um pode participar, defender os seus interesses, os interesses que achar convenientes, através de pedidos específicos, sustentação na tribuna, encaminhamento de memorais, enfim, de qualquer forma. Então essa é a minha manifestação agora nesse momento. Desemador Paulo Dimas. Sr. Presidente, é uma discussão que se iniciou aqui, se deveria ter assento e voz, ou só voz, e no caso da PAMAIS, em princípio, o parecer, e Vossa Excelência até deferiu a de referendo deste órgão, que a PAMAIS tivesse assento e voz. No caso dos servidores, as associações que se apresentaram, a orientação inicial do parecer foi no sentido de que tivessem voz. Eu até tive a oportunidade de manifestar a respeito disso anteriormente, entendendo que, evidentemente, a manifestação, em princípio, deve estar aberta, e se houver qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de atuação que venha, de alguma maneira, afrontar as regras regimentais, ou representar excesso, isso pode ser coartado pela presidência. Agora, eu acho, tanto essa questão de colocar a possibilidade de manifestação de voz, tanto para a PAMAIS, como para as entidades dos servidores, isso não me parece que vai criar qualquer dificuldade aqui no plenário, porque, evidentemente, isso será para casos específicos. Aliás, já está vigorando a norma, como eu disse anteriormente, e nós não temos tido aqui presença de ninguém para discutir nada, nem trazer nenhum tipo... Quando nós estivemos aqui, nós tivemos um caso específico, que era um projeto que envolvia os oficiais de justiça, alguma coisa que nós íamos encaminhar à Assembleia, e esteve aqui presente um representante de uma das associações, e se manifestou rapidamente, foram poucos minutos, e a PAMAIS mesmo tem comparecido, e também, normalmente, tem acompanhado as sessões, sem trazer nenhum tipo de inconveniente para que os trabalhos se realizem normalmente. Eu não vejo dificuldade nisso, nessa questão, até porque agora, recentemente, nós estivemos também verificando qual vai ser a tônica do próprio CNJ, e o ministro Lewandowski nos disse que a ideia é abrir espaço para que, nas questões administrativas, tanto as associações de classe dos servidores, como as associações de classe dos juízes, possam participar e serão ouvidas nas diversas situações. É evidente que, como foi colocado aqui para o desembargador Koga, e para o desembargador Dimas, a possibilidade de manifestação, inclusive escrita, dirigida à presidência, estará sempre aberta. É evidente que a participação aqui, acho que com voz, pelo menos aqui, no órgão especial, não trará nenhum inconveniente, ficando, evidentemente, a critério da presidência, o acolhimento ou não dessas postulações. Eu voto favoravelmente que, pelo menos, tenha voz, tanto uma como outra possibilidade de entidades que requereram essa providência. Desembargador Ademir Benedito. Senhor presidente, só para lembrar meu impedimento. Pois não. Desembargador Malheiros. Senhor presidente, eu volto a reiterar, não só o meu apoio para que a APAMAGES esteja presente, como também as associações de funcionários. E, senhor presidente, lamentavelmente, eu tenho que repudiar o verdadeiro achincalhe de uma comparação da ordem dos advogados do Brasil, que é extremamente importante, não só para os advogados, como para a sociedade brasileira, com uma comparação com o extinto, há muitos anos, e a PTEC. Então, senhor presidente, eu repudio veementemente esta infeliz comparação. Desembargador Luiz Antônio Godói. Senhor presidente, após as ponderações feitas pelos ilustres integrantes do órgão especial, eu gostaria, desde logo, de adiantar meu voto pela manutenção do regimento tal qual ele é e está colocado atualmente, diante a absoluta desnecessidade de alteração, já que há possibilidade plena de manifestações eventuais de entidades no sentido de defender pontos de vista em casos específicos. Desembargador Xavier de Aquino. Desembargador Eliott Akel. Senhor presidente, Vossa Excelência já autorizou a título precário, a participação, tanto da PAMAGES como de duas outras entidades da classe dos funcionários. Não tivemos problema nenhum, desde que foi autorizado. A participação é apenas nas sessões em que se discute matéria administrativa, não na parte da pauta judiciária, apenas administrativa. Eu acredito que, tanto a PAMAGES, que representa significativamente a magistratura paulista, quer dizer, a imensa maioria dos magistrados de São Paulo são associados da PAMAGES, que representam seus interesses. A PAMAGES está capacitada a se manifestar no órgão especial, sem direito a voto, quando se tratar de assunto de interesse de toda a magistratura. Quanto à ordem dos advogados, primeiro precisaria haver um pedido expresso. Enquanto não há esse pedido expresso, a ordem estará bem representada por Vossa Excelência, Desembargador Malheiros, que tem um excelente relacionamento com a ordem, e faz parte, inclusive, da comissão que trata dessa ligação entre o judiciário e a ordem dos advogados. Então, eu me manifesto favorável a essa admissão. Desembargador Antônio Carlos Villen. Sr. Presidente, eu só queria acrescentar, na linha do que explicitou o desembargador Paulo Dimas e também, parcialmente, na linha, na fundamentação da manifestação do desembargador Eliott Acquio, eu entendo o seguinte, que realmente não se pode impedir manifestação. E isso já tem sido aceito. O que eu questiono é a necessidade de uma alteração regimental para isso. Isso, como na manifestação do desembargador Paulo Dimas, eu entendo que as entidades, qualquer entidade que tenha um interesse justificado em se manifestar na sessão administrativa, poderá pleitear isso e será submetido, inicialmente, ao crivo de Vossa Excelência. Entendo que não há necessidade dessa alteração regimental. E, principalmente, isso eu volto a insistir. Eu entendo que nós não podemos admitir a esse tratamento desigual, que isso não vai se sustentar. Eu queria, antes da palavra ao eminente desembargador Zé Roberto Neves Amorim, dizer que nós estamos recebendo uma comitiva de alunos da Fundação Armando Alves Penteado, da Faculdade de Direito da FAAP, a qual ainda estou vinculado, e sua Excelência é o coordenador do curso de Direito. Os alunos estão assistindo a uma sessão colhendo o órgão especial. Desembargador Neves Amorim. Sr. Presidente, queria saudar os nossos queridos alunos, primeiramente. E a minha manifestação é no seguinte sentido. O desvalgador Paulo Dimas mencionou que o CNJ vai passar, de acordo com a manifestação do ministro Ricardo Lewandowski, e, na verdade, ele se manifestou no sentido de que colocar como amicus curia, ou seja, exatamente naquela posição em que, havendo necessidade, querendo ingressar, poderá participar, poderá fazer sustentação oral. Eu acho que nós, se nós fôssemos admitir todas as categorias aqui, nós também, com acento, com voz ou sem voz, mas que permanecesse aqui, seria um... nós teríamos que abrir para todas, porque senão nós estaríamos aí fazendo algum tipo de diferença, que seria, na verdade, não seria a melhor forma. Penso que nós poderíamos colocar no regimento exatamente essa possibilidade. Quando houver necessidade, participar e a V. Exª, então, define, ou o relator do processo define a participação ou não naquele momento, naquela oportunidade, no caso efetivamente específico e concreto. E, assim, nós teríamos o direito de todas elas se manifestarem a hora que houvesse a necessidade ou precisão disso. Essa é a minha manifestação, portanto, para que fique só uma alteração eventual do regimento, nesse sentido, para que se coloque essa possibilidade, como eu penso. Desembro do Arantes Teodoro. Sr. Presidente, alguém acabou de dizer que nós temos aqui uma função, basicamente, juridicional e, ao lado disso, administrativa. Naquilo que se refere à função juridicional, qualquer deliberação acerca desse assunto é inócuo, porque nós não podemos ir nem a quem, nem além do que já diz a lei processual. Ou seja, é ela que vai dizer quando, em que situações e de que forma o interessado em certo processo pode intervir, seja na sustentação oral, seja nos próprios autos. Resta, portanto, a atuação nos feitos administrativos. É evidente que várias entidades, várias associações, vários sindicatos vão ter ou podem ter interesse em questões que sejam discutidas aqui. Mas no momento em que o regimento interno anuncia que cabe a APAMAGES, o assento e a voz, ele está automaticamente excluindo as demais entidades, que podem também estar representando validamente juízes. Juízes católicos, juízes espíritas, juízes da democracia, são as entidades que eu lembro agora. Me parece perigoso nós assegurarmos a uma entidade, ainda que tenha o mérito de ser a mais ampla, em termos associativos, porque isto impõe dizer que às demais não é dado o mesmo direito. Ou jogar nas mãos do presidente, a cada sessão, a incumbência de decidir algo que o regimento interno não previu. Talvez seja o melhor para elas, e para preservar a própria competência do órgão especial, deixar exatamente como está. As entidades, na medida do seu interesse e da sua conveniência, vão ter direito a voz. Isso nunca foi negado e nem será negado a partir de agora. Mas não tem direito ao assento, porque assento implica em voto. Ouvinte não precisa de assento. Eu proponho que se mantenha o regimento exatamente da forma que está. Desemblador Corregedor-Geral. Eu gostaria só de lembrar, senhor presidente, que no recente oitavo encontro do Poder Judiciário Nacional, realizado em Florianópolis, a que vossa excelência, doutor Eros e eu estivemos presentes, promovido pelo CNJ, o presidente Ricardo Lewandowski compôs a mesa com os presidentes das associações de magistrados, da ANB, da Ajufe, da ANAMATRA, e com um representante dos funcionários estaduais e federais. Então, quer dizer, isso talvez finalize uma orientação do CNJ. Mas eu estou de acordo com as manifestações, no sentido de que não há necessidade de alteração do regimento para isso. Vossa excelência pode simplesmente autorizar a participação, a presença na sessão administrativa do órgão especial. Desemblador Paulo Dimas. Senhor presidente, o que eu sinalizei e coloquei, e não conflita com o que disse o desemblador Neves Amorim, é que a orientação do CNJ vai ser, e me parece que isso já vem sendo observado, dar oportunidade para quando há um projeto ou algum assunto de interesse direto de alguma categoria, que ela se manifeste, que ela se pronuncie. Nós tivemos aqui a manifestação do presidente de uma associação de servidores a respeito do projeto que ia ser encaminhado à Assembleia com relação à situação dos oficiais de justiça. Uma causa bem específica, e eles não retornaram mais desde aquele momento que foi autorizado. Penso também que não há necessidade mesmo de alteração regimental, porque aqui a questão da manifestação me parece que fica aberta, nunca será vedada, e, logicamente, à medida que o assunto é pautado, comparece à entidade e vai requerer, se for o caso, a oportunidade de se manifestar. Eu acho que é uma questão singela. Não precisa também, maior regramento, nada muito rígido, porque é uma questão casuística que vai ser observada no caso concreto. E vejo, não tem, graças como até recoloquei, e foi endossado pelo desembargador corrigidor, não temos tido problemas com esse tipo de situação. Eu tenho a sensação de que nós estamos caminhando para um consenso da desnecessidade de alteração regimental. Desimador Eros. Sr. Presidente, só para resumir, me parece que a dificuldade nossa, de todos, está em aceitar o assento, porque a voz, me parece, que todos, ou uma grande maioria, concorda. Eu acho que não há realmente nenhum impedimento para que qualquer entidade, no caso específico, possa realmente vir e se manifestar. O grande problema nosso, me parece que está, e nós estamos com meio, com um pouco de dedos para falar, porque nós somos todos da Associação Paulista de Magistrados, é o problema do assento. E fica realmente difícil, fica muito complicado para nós, juízes, estabelecermos que nós, da Associação Paulista, tenhamos assento, e as demais associações não o tenham. Então, me parece que a colocação que já foi feita aqui, no sentido de não alteração do regimento, e vós, para toda e qualquer entidade, a critério de vossa excelência, presidente, não há impedimento nenhum. Eu acho que eu ficaria nesse ponto, como um dos votos possíveis, para que a gente pudesse chegar a uma conclusão. Podemos considerar rejeitada a proposta de alteração regimental? Isso. Então, esse é o resultado dos processos 4 e 5 da pauta administrativa. O número 6 é uma opção dos desembargadores Raul José de Félite e Vicente de Abreu Amadei. Ato de rotina. E o número 7 é uma permuta. Estou abrindo mão da minha cadeira, do meu assento à primeira Câmara de Direito Público, ao desembargador Vicente de Abreu Amadei, e passo transitoriamente a ser o culpante da 27ª Câmara de Direito Privado. Permuta solicitada pelos desembargadores Walter de Almeida e Guilherme, com assento na 4ª Câmara de Direito Criminal, e Camilo Ledes de Santos Almeida, com assento na 7ª Câmara de Direito Criminal. E a remoção solicitada pelo desembargador Leonel Carlos da Costa, com assento na 35ª Câmara de Direito Privado, para a 8ª Câmara de Direito Público, na cadeira ocupada pelo desembargador João Carlos Garcia, que se aposentou. Os plantões 8, 9 e 10. O número 11 é a indicação do doutor Eduardo Hipólito Haddad, que escolhendo o órgão especial, removeu, para um cargo de juiz de direito auxiliar da capital. O número 12 são as propostas formuladas pelos desembargadores Guilherme Gonçalves Stringer, Carlos Eduardo Donegá Morandini, Herman Herchand e Paulo Sérgio Brandt Carvalho Galizia, para alteração parcial do parágrafo 3º do artigo 95 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, e apresentando minuta de resolução quanto à reestruturação da Comissão de Segurança Pessoal e Defesa das Prerrogativas dos Magistrados. Desembargador Damião Koga. Senhor presidente, só quero fazer umas considerações, que eu vou acabar pedindo vista desses autos. Primeiro, com relação à proposta, está-se voltando a tudo aquilo que foi discutido aqui, se achou que era irregular. Está-se querendo, pela proposta da Comissão de Prerrogativas, se revogar o que está na lei complementar, que fala que, havendo notícia da ocorrência de infração penal, a autoridade policial civil ou militar remeterá de imediato os autos ao presidente do tribunal para que prossiga na investigação. Então, havendo notícia, não é um juízo definitivo. Então, havendo notícia, o boletim de ocorrência não pode permanecer em mãos do delegado de polícia. E é isso que está sendo proposto pela comissão, que me causa surpresa. Se não tem competência o delegado para apurar a infração, se veio colocar aqui em afronta a lei complementar, que ele pode fazer as diligências urgentes. O artigo 96 do Regimento Interno colocou que o presidente do tribunal disponibilizará meios de comunicação urgentes e imediatos. Então, no caso da ocorrência de uma infração penal que envolva o magistrado, suponhamos um artigo dirigir alcoolizado, que precisasse um laudo, esta comunicação com o presidente do tribunal, ele determinará a feitura do laudo, e não a autoridade policial que não tem competência para apurar. Então, isso é muito simples. Isso viola a lei da forma como está sendo colocado. E já estava naquele estudo anterior, me causou até surpresa ter voltado nesses termos, porque está por uma portaria agora, está se querendo colocar no regimento interno contra a lei complementar, que o artigo que eles estão querendo modificar é o artigo da lei complementar expresso, tanto da lei orgânica do Ministério Público quanto da magistratura, que está em vigor há anos. Então, eu acho que precisa reexaminar. Nessa parte eu quero pedir vista, eu só quero me manifestar na segunda parte, na comissão de segurança e prerrogativas, que se colocou uma composição que não me parece com a devida vena adequada. Quatro desembargadores, um juiz de primeiro grau, depois um desembargador indicado pela PAMAG, e depois se coloca que passa a integrar um oficial da Polícia Militar e um delegado de Polícia Primeira Classe. Veja, a comissão de prerrogativas é interna, é coisa só do judiciário. O oficial, evidente que vai auxiliar no cumprimento das determinações, assim como o delegado de Polícia, mas ele não pode integrar a comissão nos termos de ser membro votante, membro que determine providências. E parece que aí está um pouquinho equivocado. E também se colocar um desembargador da PAMAG, se está criando, parece que é uma conotação exclusivamente política, quando deve ser do órgão, presidência do Tribunal de Justiça, salvo engano, não é da associação que já tem mecanismos nesse sentido. O Celeste está pedindo adiamento. Estou pedindo adiamento. Então, adiado ao pedido do desembargador Damião Kogan. O número 13 é a vinculação do Centro de Progressão Penitenciária Dr. Edgar Magalhães Noronha, do Tremembé, à unidade do DECRIM da Nona Rage, São José dos Campos. Rotina. 14, plantão judiciário de segundo grau. Nova redação, a resolução 495 de 2009. Pois há minutas de resolução, evolução para a entrança intermediária de algumas comarcas e foros distritais. Caieiras, Capão Bonito, Itapira, Campo Limpo Paulista, Ibiúna, Cajamar, Jaguariúna. O número 22 é a aprovação do programa de distribuição de verba e de priorização de contratação de serviços, de manutenção e pequenas reformas para os fóruns da capital do interior. São os itens de reforma acima de 150 mil reais para que nós possamos dar início ao processo de contratação do serviço. Aprovado. As escalas, os afastamentos de magistrados, que é a segunda parte da sessão. E com isso nós terminamos a sessão administrativa agradecendo a senhora secretária. Vamos passar para a sessão judiciária. O número 50 da relatoria do desembargador Antônio Carlos Malheiros é um mandado de injunção está sendo adiado por uma sessão para sustentação oral. Desembargador Paulo Dimas. Senhor presidente, eu estou preparando os votos ainda dos números 11 e 12. Se puder manter adiado, eu votaria no número 8, que eu pedi adiamento. Pois não. O número 10 também está sendo... Pois não. O desembargador Tristão Ribeiro pede para colocar como sobra o número 10. Também não será julgado hoje. É isso? É que se trata de questão idêntica que vai ser julgada pelo desembargador Malheiros. Então é conveniente que julguemos na mesma sessão. O número 2 permanece adiado a pedido do desembargador Antônio Carlos Vilém. O número 39 adiado por uma sessão para sustentação oral. É uma direta de inconstitucionalidade da relatoria do desembargador Luiz Ambra. Vamos para adiantar o serviço da secretaria chamar alguns blocos e depois nós passamos para sustentações orais. Embargos de declaração. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 58. Todos julgados de acordo com o voto do eminente relator que todos os eminentes desembargadores também receberam. Ações diretas de inconstitucionalidade fulminadas por vício de iniciativa. Números 27, 30, 35 e 40. Agravos regimentais 13, 14 e 15. Ações diretas desembargador Borrelli Tomás. Sr. Presidente, o vossa excelência chamou o 15? Sim. O relator acho que é o desembargador Malheiros. Destacamos para votar em separado? Destacamos. Então, 15 está destacado. Ações diretas de inconstitucionalidade 26, desembargador Arantes Teodoro. Eu vou pedir vista posteriormente, Sr. Presidente. 28 e 34. Então, 26 separado. Mandados de segurança 51, 53, 55, 56. Arguições de inconstitucionalidade 17 e 19. Conflitos de competência 20, 21, 22, 23 e 25. Agora nós vamos iniciar sustentações orais dos números número 4. É relatoria do desembargador Antônio Carlos Vilém. É uma direta de inconstitucionalidade promovida pela Fiesp em relação a São Sebastião. E nós temos duas sustentações. Convido doutores Reinaldo Rodrigues da Rocha e Fábio Jordi a assumirem seu lugar, consultando suas excelências sobre a dispensa da leitura do relatório. Então, doutor Fábio que inicia, não é? Sim. está com a palavra. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente desse colenho do órgão especial, excelentíssimo senhor desembargador relator Antônio Carlos Vilém e demais desembargadores desse órgão especial. trata-se aqui de uma questão relativa ao aumento de IPTU no município de São Sebastião, em que a situação lá é bastante peculiar e grave. E, em primeiro lugar, eu vou procurar descrever o processo legislativo que deu origem ao aumento do IPTU para que fiquem claros os vícios que incorrem na lei que trouxe a revisão dos valores da planta genérica. Primeiro, então, o prefeito de São Sebastião encaminhou o projeto de lei para a revisão da planta genérica de valores sem qualquer tipo de substrato ou embasamento, seja técnico, seja de qualquer outra ordem. Então, isso está nos autos, tem o processo cópia do processo legislativo em sua integralidade, em que isso pode ser verificado. Então, além disso, ele também não fez qualquer menção à origem dos valores de metro quadrado que foram propostos na lei. Quer dizer, não há nenhum parâmetro, nenhum critério apresentado pela prefeitura para a revisão da planta genérica de valores, que foi muito elevada ao aumento. Tiveram majorações de até 1.324% no metro quadrado dos imóveis. Em seguida, esse projeto de lei, ele, poucos dias depois, foi aprovado em primeira votação, em que também ele recebeu um regime de urgência especial, pelo qual ele fica submetido a um prazo de 45 dias para aprovação. E, curiosamente, nessa mesma sessão, que foi a primeira sessão de votação da Câmara de Vereadores, foi lido um ofício que o prefeito encaminhou no final daquele dia, dia 24 de setembro de 2013, pedindo a convocação extraordinária da Câmara de Vereadores, para dali a dois dias, ele definindo, inclusive, a data em que a Câmara deveria se reunir, para a segunda votação desse projeto, e ele fundamenta esse pedido na necessidade de atender o princípio da anterioridade, porque teria que o aumento, a revisão da planta genérica ser aprovado pelo menos 90 dias antes do ano seguinte, de 1º de janeiro de 2014. Estávamos lá, então, no final de setembro. Ele fez uma convocação extraordinária da Câmara de Vereadores, mas isso se mostra de forma, se mostrou de forma absolutamente equivocada, tendo em vista tanto a Constituição Estadual, como a lei orgânica do município de São Sebastião, como o regimento interno da Câmara de Vereadores. Porque a convocação extraordinária, ela só pode ter lugar quando a Câmara de Vereadores está em recesso, ela não está em sessão anual ordinária de deliberações. A sessão ordinária, como está na Constituição do Estado, no artigo 9º, parágrafo 1º, em relação à Assembleia Legislativa, que isso é repetido na lei orgânica do município de São Sebastião, é de 1º de fevereiro a 30 de junho, e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Nós estávamos naquela época em setembro, então a Câmara de Vereadores estava em pleno, normal, em funcionamento. E mesmo assim, o prefeito resolveu convocar, fazer uma convocação extraordinária da Câmara de Vereadores, o que é algo absolutamente curioso, para dizer o mínimo. E não contente com o regime de urgência especial que já estava, já havia sido aprovado pelo projeto de lei, e sob uma fundamentação também equivocada, porque a Constituição excepciona o princípio da anterioridade em relação ao, da anterioridade, da nonagesimal, em relação ao aumento da base de cálculo. Há necessidade de que a lei seja aprovada no exercício anterior, mas não há exigência de que a revisão da base de cálculo do IPTU entre em vigor 90 dias depois da nova lei. Então, com base nesse requerimento, mas sem atender aos requisitos previstos também na lei orgânica do município e também no regimento interno, foi realizada a segunda sessão de votação. Mas, como é que deve ser o procedimento tal qual previsto no artigo 31, inciso 2 e parágrafos da lei orgânica do município? Primeiro, há necessidade de que a convocação extraordinária ocorra só em casos de urgência e de interesse público relevante. E tem os requisitos formais que são os seguintes. A Câmara deliberará somente sobre matéria para que foi convocada. A solicitação tem que ser feita mediante ofício ao presidente da Câmara, isso foi atendido, mas para reunião no mínimo dentro de 48 horas. E, por fim, o presidente da Câmara dará conhecimento da convocação aos vereadores mediante comunicação pessoal escrita no prazo previsto no regimento interno. esses dois requisitos formais não foram atendidos, porque a sessão, a segunda sessão de votação ocorreu em menos de 48 horas, contado esse prazo em horas. Correu dois dias depois, mas antes de 48 horas. E não houve comunicação pessoal escrita aos vereadores para convocar, fazer a convocação extraordinária. Lembrando que convocação extraordinária é muito diferente de sessão extraordinária de deliberações, evidentemente, que é um assunto que diz respeito à organização interna dos trabalhos da Câmara de Vereadores, que pode funcionar em sessões ordinárias ou em sessões extraordinárias no curso da sessão legislativa anual regular. O que ocorreu aqui na hipótese foi um vício grave de procedimento, que foi essa convocação extraordinária e a realização efetiva dessa segunda votação, cuja pauta de fato foi unicamente o projeto de lei que resultou na lei impugnada e na qual foi aprovada em segunda votação. Nessa sessão, inclusive, houve um pedido de um vereador para cancelamento da sessão, justamente em virtude desse vício. Esse pedido foi indeferido com base num parecer que se fundamentou num dispositivo do regimento interno e da lei orgânica completamente inapropriados e que se referia a um assunto completamente diferente do que se tratava no caso que é a convocação extraordinária. Então, isso é um vício do devido processo, uma violação ao devido processo legislativo, porque a forma e o rito de aprovação sofreram um vício nesse procedimento, o que compromete de forma definitiva a constitucionalidade dessa lei. Fora isso, no que respeita ao mérito, a lei também, ao trazer um aumento de 1.324% nas bases de cálculo, o que representou um aumento médio de IPTU de 232% e de, em casos extremos, isso chegou até a 669% de aumento no IPTU. Os vícios também se multiplicam. Em relação ao primeiro elemento, não há fundamentação técnica para esse aumento, não houve nenhum estudo, nenhum parecer, nenhuma opinião, nada no processo legislativo, desde o início, do seu início, quando o projeto de lei foi apresentado pelo prefeito. Nesse aspecto, fica evidente que, da forma como o processo legislativo se deu, parece ter havido o que, no jargão político, se chama um rolo compressor, porque o projeto foi aprovado de forma apressada, sem justificativa para a convocação extraordinária, com a rejeição do pedido de cancelamento da sessão sem fundamentação, quer dizer, havia, então, dá a entender que havia uma predisposição a aprovar de uma forma ou de outra esse projeto, sem uma efetiva avaliação. E, de fato, os aumentos são muito excessivos e destoam da realidade econômica daquela região. É evidente que o IPTU está atrelado a, tem como base de cálculo, está atrelado ao valor venal do imóvel, mas isso não é a única norma que molda a forma de apurar o IPTU segundo a própria Constituição Federal. Porque existem os princípios, o princípio da razoabilidade, da segurança jurídica, da capacidade contributiva, do não confisco, que balizam e que limitam a atuação do Estado. Então, ainda que a base de cálculo seja, evidentemente, o valor venal do imóvel, que o aumento do IPTU tenha que se pautar por isso, mas os princípios significam e impõem limites a essa atuação. Então, ainda que, inclusive, houvesse, portanto, um estudo técnico que revelasse, de fato, aumentos no valor venal do imóvel muito elevados, ainda assim, isso não seria o bastante para aumentar, de fato, o IPTU na mesma proporção. E nós sabemos que houve, em várias cidades do país, um processo chamado um boom imobiliário, quer dizer, um incremento das atividades imobiliárias por diversos fatores e muitas vezes foi influenciado por também uma atividade normal de mercado especulativa. Mas o que interessa aqui ao julgamento desse caso é o seguinte, o Estado não pode agir buscando uma performance igual ou equivalente à do mercado imobiliário. Quer dizer, se o mercado imobiliário consegue colocar um imóvel por determinado valor e consegue realizar a venda por mais alto que ele seja, o Estado não pode buscar a mesma performance de venda ou de marketing. Isso não é atuação do Estado muito menos em matéria tributária em que tem que se haver previsibilidade, segurança, estabilidade em função de todos os princípios constitucionais que regem a atividade da tributação. E essa regulamentação da tributação, lembrando, é que originou todo o movimento do constitucionalismo no mundo ocidental. Quer dizer, isso é uma coisa muito grave. O Estado não pode, na sua atuação, sequer correr o risco de violar esses princípios. Ele não pode considerar, pode ser que tenha, em um caso ou outro, um aumento, um confisco ou a violação da capacidade contributiva. Isso ele não pode nem cogitar em agir dessa maneira. Isso viola todos esses princípios, inclusive da moralidade. Então, supondo, eu vou dar um exemplo, se a base de cálculo, o valor venal do imóvel há cinco anos atrás era de 100 reais. E cinco anos depois, em 2013, passou a ser, a variar entre 150 e 170 reais. Quer dizer, um aumento de 50% a 70% no valor venal do imóvel. O Estado poderia estabelecer um aumento do valor venal para fins de cálculo do IPTU de 70%, quer dizer, o teto do maior aumento da variação de mercado dos bens? Evidentemente que não. Porque se assim o fizesse, ele incorreria no risco de, aliás, com a certeza, se teria certeza a priori, inclusive, de que haveria tributação confiscatória. Porque não todos os imóveis se elevaram na mesma proporção, ainda se considerando o mesmo bairro ou a mesma região. Isso, inclusive, depende de condições de mercado. Um aumento pode ser elevado em determinada região que possa compreender um distrito, um bairro, vários bairros ou vários municípios e de forma não uniforme. Isso é regido pelas regras de mercado. o Estado não pode agir dessa maneira. Então, num exemplo que eu dei, ele poderia ter como um parâmetro, ele só poderia aumentar no máximo os 50%, que foi o aumento mínimo de 150 a 170, ele poderia levar no máximo para 150, para nem sequer correr o risco de confiscar, de atuar de forma a impor uma tributação confiscatória. Eu pediria, presidente, cinco minutos, se foi possível. Um minuto. Pois não. Eu queria realçar esses aspectos a respeito dos princípios constitucionais envolvidos na questão que, portanto, essa tributação sem nenhum tipo de parâmetro, já de cara ofende todos esses princípios que foram suscitados na demanda. Então, portanto, eu, a Fiesp, reitero o pedido de julgamento de procedência com a rejeição de preliminar e legitimidade de parte. Muito obrigado. O senhor perdoe, mas o tema é bem conhecido, os desembargadores estão bem esclarecidos, então a síntese é uma virtude a ser incrementada. Doutor, com a palavra. Obrigado. Boa tarde. Excelentíssimos desembargadores que compõem esse órgão especial, nobres colegas advogados, demais serventuários da justiça e a todos os presentes, meus cumprimentos. Eu quero atacar alguns pontos da peça inicial que nós consideramos relevantes. Quero falar sobre a pertinência temática da Fiesp para propor esta ação. Quero aqui fazer uma afirmação de que a Fiesp não detém a pertinência temática para a propositura desta ação. O estatuto juntado aos autos, folhas 35 a 40 e 56 a 62, traça a finalidade da Fiesp, que é a proteção da categoria econômica pertencente ao ramo de indústrias. Em São Sebastião não possui indústrias. As supostas indústrias relacionadas na exordial não constam do cadastro de contribuintes imobiliários que é um órgão municipal que fiscaliza e concede alvará às empresas que venham a se instalar em São Sebastião. Sobre o vício do processo legislativo e o ato administrativo, eu tenho a dizer que a convocação foi realizada pelo presidente da Câmara, pelo presidente da Casa Legislativa com amparo no artigo 23, inciso 4, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal inclusive nós temos declarações do próprio presidente da Casa Legislativa em que ele declara que a convocação para a sessão extraordinária foi realizada por ele. Também o artigo 31 da Lei Orgânica Municipal não limita a convocação extraordinária apenas em período de recesso. todas as formalidades da Lei 167 de 2013 foram seguidas de acordo com a Lei Orgânica e de acordo com o regimento. Sobre o princípio da moralidade e motivação alegados na inicial, temos a dizer que São Sebastião não atualizava a planta genérica dos imóveis há mais de 10 anos. com a lei federal que distribuiu que fez a redistribuição dos royalties o município de São Sebastião deixou de arrecadar mais de 50 milhões de reais e isto teve um impacto nos serviços prestados pelo município um impacto fora do comum atrelados às chuvas que houveram às chuvas do ano de 2013 que derrubou pontes e alagou alguns bairros onde milhares de pessoas ficaram desabrigadas e que o município teve que destinar recursos para cobrir essas despesas e isso fez com que desse origem a atualização da planta genérica dos imóveis sobre o suposto efeito confiscatório ventilados na inicial tenho a dizer que a alíquota do IPTU para para imóveis não edificados é de 2% e imóveis edificados é de 1% está longe de ser confiscatório além disso a lei a lei complementar municipal 167 de 2013 ela encontra respaldo no artigo 146 da constituição e artigo 33 do CTN ou seja a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel e agora eu quero citar a lição de Baleeiro do jurista Baleeiro e Kiyoshi Harada que lhes afirmam que o valor venal é o valor de mercado os imóveis em São Sebastião sofreram aumentos expressivos não pode o contribuinte pagar um imposto cujo valor venal é 100 mil reais mas o valor real do imóvel é 500 600 mil reais é o que ocorre na cidade e para prestigiar a continuidade dos serviços públicos tendo em vista que o município deixou de arrecadar mais de 50 milhões atrelado às despesas que surgiram em 2013 foi necessário fazer essa atualização da planta genérica para finalizar eu peço que seja acolhida a preliminar extinto o processo e caso o processo seja ultrapasse a preliminar que no mérito seja julgado o improcedente eu agradeço a vossa senhoria pela concisão e com a palavra eminente relator Antônio Carlos Ville senhor presidente eu quero saudar os advogados pelas sustentações orais vou tentar sintetizar pelo menos em parte a fundamentação do meu voto mesmo porque como vossa excelência já assinalou a matéria por demais conhecida deste órgão especial a preliminar de legitimidade ativa deve ser rejeitada tanto em relação a Fiesp quanto a Fiesp nesse sentido menciono o precedente deste órgão especial relatado pelo desembargador Pericles Pisa e cuja fundamentação eu transcrevo aqui em parte então pelas razões já expendidas naquele precedente também rejeito pelo meu voto a preliminar a questão consistente na alegada violação do processo legislativo previsto na lei orgânica do município no regimento interno não pode ser aqui dirimida também aqui menciono o precedente do órgão especial relatados pelo desembargador Roberto Macraque um deles outro pelo desembargador Xavier de Aquino no sentido de que o parâmetro do controle de constitucionalidade nessa demanda são as normas da constituição do estado por isso no tocante a alegada violação da lei orgânica do município do regimento interno da câmara municipal a ação não pode ser admitida assinalo também que de acordo com o meu entendimento não foram infringidas as normas sobre processo legislativo contidas na constituição do estado aquelas se limitam a dispor sobre a convocação extraordinária da assembleia legislativa no período de recesso ou seja a convocação de sessão extraordinária não é o caso dos autos pois a aprovação da lei em discussão pela câmara municipal ocorreu em 26 de setembro de 2013 durante a sessão legislativa ordinária e em reunião extraordinária nem se argumente que ao estabelecer a possibilidade de convocação extraordinária da casa legislativa no período de recesso a constituição do estado vedou a realização de reuniões extraordinárias durante a sessão legislativa ordinária a constituição não dispõe sobre a periodicidade das reuniões legislativas matéria disciplinada pelo regimento interno de cada casa legislativa para fins ilustrativos vale anotar que no caso da assembleia legislativa as reuniões ordinárias ocorrem nos dias úteis exceto aos sábados de acordo com seu regimento interno e as reuniões extraordinárias quando convocadas pelo presidente da assembleia ou pelos líderes em conjunto de tudo o que ficou consignado se conclui que a lei de discussão não ostenta vício de inconstitucionalidade formal e o mesmo segundo o meu entendimento deve ser a minha conclusão também é igual no tocante a alegação de inconstitucionalidade material não há que falar em violação dos princípios da razoabilidade proporcionalidade e moralidade as próprias autoras dão conta de que a base do IPTU não era atualizada desde 2003 elas procuram demonstrar que o reajuste é entre aspas desproporcional com o próprio crescimento do país fecha aspas a partir de diferenças entre os índices de inflação e a planta genérica de valores no período contudo é fato notório que a variação dos preços dos imóveis no período de 2003 a 2013 foi muito superior à inflação o exame da alegada discrepância entre o valor venal estabelecido pela lei em discussão e o efetivo valor dos imóveis exigiria dilação probatória para análise de casos individuais o que desborda dos limites do controle concentrado e consonalidade em que a lei é analisada em abstrato observe que não altera essa conclusão a tabela de folha 251 em que são listados exemplos de imóveis afetados pelo reajuste da lei em discussão nesse sentido também volto a mencionar o precedente desse órgão especial relatado pelo desembargador Pericles Pisa pelas mesmas razões não procedem as alegações das autoras quanto a violação do princípio da capacidade contributiva e vedação do confisco no caso do IPTU cujo fato gerador é entre aspas a propriedade ou domínio útil ou a posse de bem imóvel fecha aspas a violação daqueles princípios só se pode considerar caracterizada quando demonstrado o descompasso entre a base de cálculo e o efetivo valor do imóvel para isso mais uma vez assiná-lo seria necessária dilação probatória o que não pode ser aqui admitido também não pode ser aceita a alegação de que a violação dos mencionados princípios decorre da entre aspas falta de critérios objetivos fecha aspas como já reiterado a conclusão pela caracterização de tal violação não precisa de produção de provas de resto o dever de motivação estabelecido pelo artigo 111 da constituição do estado refere-se a entre aspas administração pública direta indireta ou fundacional fecha aspas e não se aplica às leis em sentido estrito daí a doutrina de Elir Ops e Erelis ter afirmado que entre aspas pela motivação o administrador público justifica sua ação administrativa fecha aspas essas as razões senhor presidente pelos quais pelo meu voto eu conheço em parte da ação e no âmbito do conhecimento julgo a improcedente eminente relator julga improcedente a ação e este é o resultado agradeço a participação de vossas senhorias apregoamos o número 6 que é de relatoria do Zimbador Arantes Teodoro é uma direta de inconstitucionalidade de Arasatuba e convido o doutor Fábio Barbalho Leite a assumir seu lugar na tribuna consultando sua senhoria sobre a dispensa da leitura do relatório então o senhorista com a palavra excelentíssimo senhor presidente desta egrégia do Tribunal de Justiça eminente presidente desta egrégia desta egrégia de órgão especial eminente desembargador Renato Lannalini excelentíssimo senhor desembargador relator do feito eminente desembargador Arantes Teodoro Peixoto suas excelências representantes aqui do Ministério Público Estadual do exercício de sua função constitucional demais excelentes senhores desembargadores aqui presentes minhas senhoras meus senhores procurarei ser o mais objetivo possível excelências tentando prestigiar a escassez de tempo diante do trabalho sempre excessivo excelências é questionada aqui por ação direta de inconstitucionalidade a lei municipal de Aracatuba que disciplina as hipóteses em que a autoridade administrativa municipal poderá exercer poderá fazer-se valer do instrumento dos servidores dos funcionários temporários como forma de atender preservando a eficiência e continuidade do serviço público atender demandas extraordinárias de necessidade do serviço público a lei tem cerca de 15 artigos artigos que entram por incisos que tecem detalham as hipóteses em que o parlamento municipal autorizou diante de situações ainda necessárias a serem verificadas e fundamentadas no caso concreto o uso da figura do temporário previsto na Constituição Federal 37 inciso 9 e contexto não discrepante no artigo 115 inciso 10 da Constituição Estadual são questionados alguns quatro dispositivos basicamente e antes de as questões formuladas pela inicial e as pertinentes defesas permitam vossas excelências colocar deitar algumas premissas para um enfoque da questão a primeira premissa é de que o controle judicial de constitucionalidade sempre está a ponderar valores e princípios constitucionais se de um lado está a preservação do texto constitucional federal e estadual incumbido a este eminente órgão de outro estão também princípios constitucionais de igual prestígio respeito aqui ao princípio federativo e autonomia municipal o princípio democrático refletido na produção de uma lei que passou por iniciativa do executivo e pela discussão de liberação e aprovamento do legislativo e sim também a separação de poderes especialmente importante no regime presidencialista como o nosso se de um lado está também a preocupação do Ministério Público certamente louvadamente preocupado inspirado na preservação da eficiência da máquina administrativa que no mundo ideal poderia ter ou deveria ter ou seria idealmente desejável que tivesse servidores sempre sobrando para atender demandas que se façam repentinas ou imprevistas de outro lado há também com o mesmo berço condicional a necessidade de se preservar a responsabilidade fiscal no gasto público em especial no gasto pessoal e portanto a necessidade que mesmo o legislativo pondere sempre a capacidade financeira do município ao definir o tamanho dos seus quadros de servidores portanto não há espaço aqui para se deixar servidores ou quadros gigantescos ou ampliados prevendo-se a eventual necessidade que se poderá ter desses servidores o resultado da desatenção às inevitáveis limitações orçamentárias de qualquer órgão público leva ao drama que vivencia por exemplo a Universidade do Estado de São Paulo com mais de 100% de seu orçamento tomado por encargos com folheto pessoal então excelência esses princípios estão todos aqui em tensão e precisam ser ponderados para se analisar a condicionalidade e o bom exercício da competência legislativa pelo município antes mais nada ainda uma premissa relevante mas já falando do caso concreto esta lei de Aracatuba agora posta a análise vossas excelências ela é de 2013 mas se houvesse na condição um princípio da originalidade das leis aí sim seria impossível defendê-la porque ela é espelho cópia fiel de uma lei municipal da capital município de São Paulo de 1989 a lei 10.793 barra 89 que numa busca rápida no site do próprio TJ se encontrarão precedentes de aplicação em casos concretos desta lei por esta corte sem nenhum espanto sem nenhuma dúvida sobre a sua constitucionalidade a cópia é ipsis litros o município de Aracatuba aqui não inovou em absolutamente uma vírgula cuidou de observar o que muito razoável muito ponderável um exemplo já deitado entrado no sistema jurídico de há muito 25 anos 1989 e retirado da experiência legislativa e administrativa da capital do estado até aí nada mais natural e até permitam-me dizer louvável a atitude do município ao disciplinar um tema importante para a municipalidade mas que já tem claro precedentes bem experimentados em outras instâncias federativas o principal a principal crítica que a inicial faz a lei é de que ela supostamente não definiria de forma específica as hipóteses em que é autorizado o uso do temporário excelências o artigo segundo da lei que deita as hipóteses tem sete incisos as contratações a que se refere o artigo primeiro somente poderão ocorrer nos seguintes casos um calamidade pública ou situação de emergência dois inundações enchentes incêndios epidemias e surtos três campanhas de saúde pública quatro prejuízo ou perturbações na prestação de serviços públicos essenciais emergência quando caracterizada a urgência e na diabilidade do atendimento da situação que possa comprometer a realização de eventos ou ocasionar prejuízo à saúde segurança de pessoas obras serviços equipamento e outros bens públicos ou particulares necessidade pessoal em decorrência de desoneração e licença nas unidades de prestação de serviços essenciais assistência urgência emergência em saúde pública as hipóteses me parece ser sem sombra de dúvida bastante especificadas pela lei mais específico do que isso o caso concreto e aí a lei ao trazer essas hipóteses permite sim suficiente densidade normativa para que nos casos concretos de uso do instrumento do temporário possam os atos administrativos serem concretamente verificados quanto a sua legalidade pelos órgãos de controle seja o ministério público seja o tribunal de contas do estado seja autores populares ou quem quer que se alegue prejuízo pela contratação temporária então apesar de tematizar o assunto da generalidade da lei que é uma discussão antiga e sempre presente sempre polêmica sobre o espaço da legislação no espaço que a legislação pode criar de descrição para a administração pública permitam-me lembrar vossas excelências a liberdade de fazer que esse tema sempre discutido de generalidade da lei encontra na experiência nacional na experiência internacional das coisas judiciais de constitucionalidade uma solução que aponta para verificar se a lei traz o que a justificação americana chama meaningful standard definições densas e significativas que balizem o controle do ato administrativo concreto e legitimar uma restritividade ou uma intervenção maior do controle judicial ali onde a lei traga a hipótese de intervenção no espaço privado liberdade e propriedade aqui não se é possível negar ao dispositivo legal balizas balizas densificadas em relação ao texto constitucional e não lhe é possível também negar qualquer tentativa de invadir ou de legislar sobre propriedade e sobre liberdade bom há também de parte da inicial a defesa da tese de que os temporários só poderiam ocorrer ali em situações extraordinárias atividades não presentes na normalidade ou usualidade da administração municipal do serviço público a juiz prudência do STF no entanto aponta para sentido diverso a expressão constitucional tiro da DI 3247 barra Maranhão relatoria do ministro Carmem Lúcia precedente deste ano julgado 26 de março deste ano tiro apenas um trecho do voto dela pode-se dar que a necessidade do desempenho não seja temporária que ela tenha de ser permanente mas a necessidade por ser contínua e até mesmo por ser objeto a uma resposta administrativa contida ou expressa num cargo se encontre eventualmente desprovida que torna aplicável a hipótese constitucionalmente manifestada pela expressão necessidade temporária quer-se então dizer que a necessidade das funções é contínua mas aquela que determina a forma especial de designação de alguém para desempenhá-la sem um concurso mediante contratação é temporária esse é o caso por exemplo da função de magistério ou de enfermeiro ou médico a prestar o serviço imposto de saúde para o que existe o cargo mas que está vago até o advento do concurso público uma como outra das funções oferecidas como exemplo não podem deixar de ser desenvolvidas pena de comprometimento social daí porque com quanto a necessidade social seja permanente e a previsão administrativa seja de igual natureza tem-se uma hipótese de necessidade temporária necessidade temporária quanto a forma de indicação do servidor para desenvolver as atividades não o seu desenvolvimento que é permanente critica ainda excelências aliás é importante usar um outro precedente agora contrário senso do STF quando ele reconhece uma generalidade condenável na lei sobre temporários esse precedente é da ADIM 3210 originária do Paraná aqui sim vamos em uma hipótese de generalidade é que o artigo primeiro da lei estadual levada a controle constitucional do STF dizia apenas e tão somente assim dizia a lei a administração pública direta indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do estado do Paraná fica autorizada a contratar servidores em caso excepcional interesse público para atender temporária necessidade do serviço então aqui sim um exemplo em que o STF julgou inconstitucional por generalidade mas nitidamente esse texto normativo nada agrega ao texto constitucional em termos de densificação do seu conteúdo para fundamentar controle do ato administrativo concreto de uso da contratação dos temporários muito diferentemente do que faz o artigo segundo da lei de Aracatuba cópia repito insisto da lei municipal da capital paulistana paulista finalmente excelência indo ao fim aqui da minha defesa são criticados ainda é criticada ainda a lei por supostamente não trazer uma previsão de que o processo de seleção dos temporários deverá observar princípios da impessoalidade moralidade isonomia e assim por diante princípios próprios do regime jurídico direito público e a defesa apresentada em relação a essa crítica é de que é desnecessário a lei trazer esta previsão porque ela decorre diretamente da constituição e não é a ausência dela no texto normativo municipal no texto legal municipal que por hipótese deixaria livre a administração municipal a fazer qualquer procedimento não só este de escolha de seleção dos temporários que pudesse atentar ou desprestigiar tais princípios constitucionais finalmente é criticada a lei pela inicial por prever na hipótese de solução do contrato do temporário por iniciativa por pedido do servidor temporário prever o dever do município em pagar o 13º salário proporcional aqui a contraposição e defesa da lei se dá pelo fato de que isso é tema de direito trabalhista nem poderia ser tratado diferentemente pela lei local a lei local apenas reconhece direito trabalhista abrangentemente reconhecido pela juiz prudência trabalhista e pela lei e em favor também novamente há um precedente explícito específico do STF agravo regimental recurso extraordinário 663 104 de Pernambuco relatoria do ministro Ares Brito leio da emenda agravo regimental recurso extraordinário com agravo direitos sociais previstos no artigo 7 da Constituição Federal férias e décimo terceiro extensão ao servidor contratado temporariamente possibilidade precedentes excelências com base nessas razões falou que ia ser conciso esgotou o tempo eminente relator agradeço presidente conforme se viu a propositura combate a dispositivos da lei do município de Arassatuba que dispôs sobre contratação de pessoal por tempo determinado eu transcrevo no meu voto a íntegra da lei evidentemente me dispenso de ler e prossigo dizendo que simetricamente o que prevê o artigo 37 inciso 9 da Constituição da República a carta bandeirante anuncia que como regra a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público eu transcrevo a observação de Alexandre morais a respeito desse regime que aponta os requisitos para esse tipo de contratação e resumo então no sentido de que enquanto uma corrente entende que tal modalidade de contratação somente pode ocorrer para atividades essencialmente temporárias outra considera que assim pode se dar também para as atividades públicas de natureza permanente desde que presentes circunstâncias especiais e urgentes eu entendo que motivo não há para se afastar o cabimento de contratação temporária também para aquela segunda sorte de atividade ou função sendo imprescindível no entanto que a contratação tenha sido autorizada em lei e qualificada pela temporalidade e excepcionalidade eu me reporto aqui a decisão recente do Supremo Tribunal Federal que é exatamente nesse sentido do Tribunal Pleno relatada pela ministra Carmen Lúcia e entendo que no caso presente é exatamente a situação apontada naquele julgado da Corte Superior da Corte Suprema de fato a impugnada lei veio justamente a dar atendimento ao citado comando constitucional afinal ela explicitou as hipóteses de contratação temporária todas de evidente feitio excepcional e ditadas pela premência artigo segundo fixou o prazo máximo de 12 meses para a duração dos contratos indicou inúmeros clausos as hipóteses de prorrogação artigo terceiro ao lado disso a lei disposta do trâmite administrativo a ser adotado quando houver necessidade daquela sorte de contratação artigo quarto enumerou os requisitos exigidos dos pretendentes artigo sexto o que satisfez o artigo 111 da Carta Paulista tendo ainda anunciado que o regime jurídico aplicado aos contratados seria o mesmo dos demais servidores municipais artigo sétimo e oitavo note que como se vê no artigo segundo ao tratar das situações desejadoras da contratação temporária a questão da lei verdadeiramente não o fez de modo genérico a tanto não equivale por certo a circunstância de ter feito uso da expressão situação de emergência ao aludir a outras hipóteses além das nominalmente arroladas já que ela apontou a necessidade de estar ainda assim caracterizada a urgência e na diabilidade bem como o risco de comprometer a realização de eventos ou ocasionar prejuízo à saúde ou à segurança de pessoas obras, serviços e equipamentos de outros bens públicos ou particulares é o texto da lei por fim a lei nem incorreu em contrariedade ao garantir o décimo terceiro salário proporcional ao termo de serviço eis que a carta paulista assegura tal benefício aos servidores públicos não vedando aos admitidos em regime de contratação temporária eu entendo em suma que não há motivo para disputar inconstitucionais os dispositivos indicados pelo autor por isso pelo meu voto eu julgo improcedente a ação o eminente relator julga improcedente a ação e esse é o resultado agradeço pregoamos o número 18 relatoria do Zimbador Neves Amorim é uma argüição de inconstitucionalidade convido a doutora Manuela Brito Matos a assumir seu lugar na tribuna consulto vossa senhoria sobre a dispensa da leitura do relatório então o acionista com a palavra boa tarde a todos os presentes ilustre presidente ilustre relator nobres desembargadores dessa colenda curta especial o ponto de discussão desta argüição de inconstitucionalidade já foi muito bem delineado pelo acórdão da 12ª Câmara que a suscitou e reside essencialmente no teto fixado no valor de 3 mil FESPs que é utilizado pela lei paulista 11.608 de 2003 para definição do limite máximo das custas que são devidas pelas partes em cada uma das etapas previstas nos incisos primeiro segundo e terceiro do artigo quarto da referida lei que em linhas gerais correspondem ao momento de ajustamento da ação de preparo da apelação e de execução hoje esse teto é de 60 mil 420 reais de modo que em um mesmo processo a parte pode ter que recolher até 181 mil 260 reais apenas a título de custas nessas três ocasiões isso sem falar que além das custas iniciais por exemplo ao longo da primeira instância a parte pode ter que recolher custo de oficial de justiça preparo de agravo de instrumento emissão de certidões juntada de procuração expedição de carta precatória dentre outras ou seja há diversos serviços que são remunerados por taxas específicas o que só reforça a ausência de razoabilidade entre o valor das custas iniciais por exemplo e o custo do serviço público que ela remunera vale observar que algumas premissas na estação que já estão definidas dentre elas o fato de que a exação prevista na lei 11.608 ela possui natureza tributária caracterizando-se como uma taxa uma taxa devida pela prestação de serviço público assim como necessidade de fixação de um limite para essa taxa que deve ser um limite razoável e que não represente restrição de acesso à justiça também a concordância no sentido de que o cálculo das custas sobre o valor da causa aparentemente é um critério razoável assim como a fixação de alíquotas de 1,2% sobre o valor da causa também por si só não representa nenhum tipo de limitação de acesso ao poder judiciário o problema reside realmente no valor do teto que foi considerado razoável e proporcional pela sentença de primeira instância e com o que não se pode concordar essa desproporcionalidade ela fica bastante clara quando se compara o valor do teto utilizado pelo poder judiciário de São Paulo com aquele que é aplicado pela justiça de outros estados como bem delineado no próprio acordo da 12ª Câmara que cita por exemplo o teto do estado do Rio de Janeiro que fica em torno de 28 mil reais do Rio Grande do Sul 14 mil reais do Ceará 1.200 reais e do Paraná 270 reais todos esses valores bastante inferiores ao teto de em torno de 60 mil reais utilizado pelo poder judiciário aqui de São Paulo o outro fato interessante de ser ressaltado é que o o Conselho Federal da UAB quando se mobilizou para questionar a ausência de um limite no poder judiciário de Minas Gerais ajuizando a ação direta de inconstitucionalidade que ao final foi acolhida pelo Supremo o Conselho Federal da UAB ele agiu impulsionado pela exigência de custas muito menos elevadas do que aquelas verificadas aqui em São Paulo mesmo sem o limite custas de 10, 15, 20 mil reais ao atingirem esses patamares as partes já se mobilizaram para recorrer ao STF e de fato não basta a existência de um teto apenas para que a taxa judiciária seja tida por razoável na verdade esse teto ele tem que efetivamente corresponder ao custo da prestação do serviço público e como realmente não se vislumbra uma diferença tão significativa entre a prestação do serviço pelos diferentes tribunais dos referidos estados fica claro a partir dessa comparação a desproporcionalidade do teto utilizado aqui em São Paulo razão pela qual se pleiteia o reconhecimento da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo quarto da lei 11.608 de 2003 que fixa esse teto em 3.000 fespes para isso excelência obrigada agradeço a objetividade de vossa senhoria com a palavra o eminente relator desmador Neves Amorim senhor presidente cumprimento a ilustre advogada pela objetividade com que se manifestou que senhor presidente o incidente de inconstitucionalidade no artigo quarto parágrafo primeiro da lei 11.608 de 2003 do estado de São Paulo indicação do parâmetro constitucional violado impugnação ao valor máximo da taxa judiciária paulista por afronta o princípio da razoabilidade artigo 71 da constituição estadual e do livre acesso à jurisdição artigo 5º inciso 35 da constituição federal âmbito de cognição do fracionamento do julgamento suficientemente delimitado daí a rejeição da preliminar agüida pelo ministério público taxa taxa judiciária natureza tributária da modalidade taxa contra a prestação a atuação de órgão da justiça tendo como pressuposto a prestação de serviço público específico e divisível utilização do valor da causa com base de cálculo precedente do STF aqui eu menciono vários precedentes do STF que consideram constitucional a lei valor máximo para o recolhimento das taxas judiciárias obstáculo a garantia da construção do acesso à jurisdição eu não estou reconhecendo isso custeio dos altos valores somente nas ações de expressivo vulto econômico raramente esses valores são atingidos valor que viabiliza o funcionamento do aparelho estatal por quanto possibilita a dotação dos meios necessários ao cumprimento da imprescindível missão do judiciário o acesso à justiça encontra-se garantido por outros mecanismos às partes que não disponham de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem sacrifício do sustento próprio o artigo 3º da lei em 1060 de 50 os artigos 5º e 7º da lei 11.608 de 2003 então eu reconheço a inexistência de ofensa ao princípio da razoabilidade do livre acesso à jurisdição e também nesse aspecto cito precedentes do Supremo Tribunal Federal recentes a ausência de inconstitucionalidade eu rejeito a arguição rejeito os preliminares e julgo improcedente senhor presidente eminente relator julgo improcedente a arguição e esse é o resultado agradeço a participação de vossa senhoria há uma sustentação e uma preferência em que eu estou impedido rogo ao eminente vice-presidente presida o julgamento número 52 da pauta mandato de segurança da comarca de São Paulo desembargador ferreira rodrigues com voto 27.666 doutora mariana zequim rosauro senhora dispensa a leitura do relatório então a senhora tem a palavra pelo prazo regimental eminentes desembargadores procurarei ser concisa mas nem tanto quanto a minha colega que me antecedeu trata-se de um mandato de segurança empetrado em face do indeferimento do pedido de sequestro de rendas do município de São Paulo em razão da não liberação tempestiva de recursos de que trata o artigo 97 do ADCT e em razão também do descumprimento do regime especial da emenda constitucional 62 e quebra da ordem cronológica de pagamento de precatórios não se trata excelências do pedido já amplamente debatido por vossas excelências de inconstitucionalidade da emenda 62 não é isso aqui o que o impetrante quer é justamente o cumprimento do regime especial da emenda constitucional 62 o impetrante aguarda há anos o pagamento de dois precatórios de natureza alimentar são o EP 1194 de 2010 ordem cronológica 230 de 2011 e EP 3701 de 2010 ordem cronológica 282 de 2011 ambos são de natureza alimentar bom em dezembro de 2009 foi promulgada a emenda constitucional número 62 que alterou o artigo 97 do ADCT e instituiu o regime especial de pagamento de precatórios e determinou que o ente devedor deposite um percentual da sua receita corrente líquida em conta deste tribunal que é utilizada para o pagamento dos credores desse valor depositado o ente devedor pode destinar 50% para pagamento dos credores em ordem cronológica e 50% para pagamento dos credores por meio de leilão ou acordo ou ordem crescente de valor contudo para destinar 50% para o pagamento dos precatórios por meio de acordo o ente devedor deve-se valer de lei própria e aí eu peço venia para ler o parágrafo oitavo do artigo 97 do ADCT somente o inciso terceiro ele diz que a aplicação dos recursos restantes dependerá e pode ser aplicado destinados ao pagamento por acordo direto com os credores na forma estabelecida por lei própria da entidade devedora que poderá prever a criação e forma de funcionamento de câmara de conciliação a resolução 115 do CNJ também é enfática em mencionar em condicionar os acordos a existência de lei e lei própria e eu peço venia para ler o artigo 30 da resolução 115 do CNJ que diz a homologação de acordo direto com os credores realizada perante câmara de conciliação instituída pela entidade devedora inciso terceiro do parágrafo oitavo do artigo 97 do ADCT deve ser condicionada a existência de lei própria e que respeite entre outros os princípios da moralidade e impessoalidade pois bem para que o ente devedor dê cumprimento o regime especial da emenda 62 ele deve instituir os seus acordos por lei própria contudo a prefeitura do município de São Paulo vem firmando acordos com base em meros decretos afrontando o regime especial de pagamentos precatórios ou seja sem observar a emenda 62 o artigo 97 do ADCT ela destina 50% dos recursos desse percentual da receita corrente líquida para uma outra finalidade que não aquela prevista constitucionalmente e nesse ponto eu vou pedir venia para fazer um breve histórico dos atos normativos editados pelo município de São Paulo o decreto 51 105 de 2009 estabeleceu que a prefeitura depositaria mensalmente um 12 avos da sua receita corrente líquida para quitação de seus débitos em março de 2010 o decreto 51 378 destinou esses 50% ao pagamento em ordem cronológica e os outros 50% ao pagamento em ordem única e crescente de valor importante frisar que cada um desses montantes 50% em ordem cronológica e 50% em ordem única e crescente de valor é depositado em uma conta específica desse TJ não são ambos os recursos depositados na mesma conta isso é uma determinação do CNJ da resolução 115 artigo 8 parágrafo segundo enfim depois disso em dezembro de 2010 o município editou o decreto 52011 que passou a dispor que esses 50% restantes dos recursos seriam destinados ao pagamento de acordos diretos com os credores aprovados pela Câmara de Conciliação de Precatórios esse mesmo decreto instituiu a Câmara de Conciliação de Precatórios e eu lembro que eu li aqui agora há pouco a Constituição Federal a Emenda 62 exigiu também a lei para a instituição dessa Câmara de Conciliação ou seja a Prefeitura de São Paulo por meio do decreto 52011 de 2010 destinou que 50% dos recursos depositados para quitação dos precatórios serão destinados ao pagamento de acordo direto com os credores e esses valores são depositados em conta apartada aqui no TJ em maio de 2011 por meio do decreto 52 312 a Prefeitura definiu uma nova sistemática para a realização desses acordos estabelecendo regras requisitos e procedimentos mantendo a questão dos acordos vejam excelências com base nesses decretos a Prefeitura destina indevidamente parte do percentual da receita corrente líquida que é depositada em conta deste tribunal para a finalidade que não atende a emenda 62 ela celebrou acordos e efetivamente quitou os precatórios posteriores ao do impetrante na ordem cronológica isso está devidamente provado nos autos trata-se do documento número 11 que acompanhou a petição inicial todavia ao proceder dessa forma a Prefeitura age em total desconformidade com o regime especial de pagamento de precatórios instituído pela emenda 62 nos termos da redação do artigo 97 parágrafo 8 inciso 3 do ADCT optando o município pela quitação dos precatórios por meio de acordo os seus termos e a criação da câmara de conciliação deveriam ser veiculados por lei ato do poder legislativo e não decreto ato do poder executivo vale dizer que outros entes já estão se aparelhando para firmar esses acordos o estado de São Paulo já tem um projeto de lei em tramitação é o projeto 493 de 2012 e o estado de Minas Gerais já editou uma lei a lei 19 407 de 2010 mas o município de São Paulo simplesmente ignora essa determinação e firma os acordos com base em decretos com isso excelências o que se tem é que a prefeitura de São Paulo está utilizando 50% dos recursos depositados em conta deste tribunal para finalidade diversa daquelas previstas pela emenda 62 com relação ao regime especial de pagamento de precatórios e é por isso que o impetrante alega que o município está deixando de liberar tempestivamente os recursos de que trata o artigo 97 do ADCT ensejando o sequestro de suas rendas vejam a prefeitura não está depositando ela está depositando corretamente apenas 50% dos recursos os outros 50% estão recebendo destinação diversa daquelas que a constituição federal impôs por meio da emenda constitucional 62 tanto o ADCT quanto a resolução 115 do CNJ impõem que esses acordos sejam firmados com base em lei em sentido estrito e a constituição ainda fala mais fala lei própria não qualquer lei a gente não pode admitir que a constituição contém palavras inúteis ao falar em lei própria ela trouxe um comando uma determinação ao ente devedor lei própria é aquela criada com essa finalidade específica para atender a esse comando a despeito disso os termos dos acordos de São Paulo são do município de São Paulo são veiculados por decreto o impetrante trouxe aos autos prova da quitação de precatórios por meio de acordos firmados desses acordos firmados ilegitimamente comprovando a preterição do seu direito de precedência e consequentemente a violação ao próprio regime especial de pagamento de precatórios aqui vale fazer um parêntese para lembrar que em 2013 nós trouxemos essa questão a esse órgão especial por meio de um outro mandado de segurança que foi julgado extinto por maioria vossas excelências entenderam a época que o mandado de segurança era preventivo uma vez que os acordos estavam firmados pelo município porém não adimplidos a situação agora é diferente porque a impetrante trouxe prova da efetiva quitação desses acordos quitação desses precatórios posteriores aos dela na ordem de precedência mas de qualquer forma mesmo naquele mandado de segurança em que a maioria entendeu que seria preventivo o mandado de segurança e acabou extinguindo houve apenas três votos pela concessão da ordem na verdade três votos no mérito e os três votos foram pela concessão da ordem foram dos eminentes desembargadores Antônio Carlos Malheiros Guerriere Rezende e Gonzaga Franciscini que não mais compõe esse órgão especial e agora como a gente viu a situação fática é diferente possibilitando que todos conheçam do mérito uma vez que efetivamente se comprovou a preterição ao direito de precedência importa por fim dizer que a prefeitura alega que uma lei de 1986 daria validade a esses acordos trata-se da lei 10.182 de 86 excelências excelências uma lei de 1986 não é a lei própria de que tratou a emenda constitucional 62 de 2009 a constituição falou em lei própria esse termo não foi utilizado inutilmente fora isso essa é uma lei que cria a procuradoria geral do município de São Paulo e dentre tantas outras atribuições ela autoriza o procurador geral chefe que possa transigir em autos de processos ora transigir em autos de processos não é o mesmo que firmar acordo para extinção de crédito de precatório tratam-se de conceitos distintos fora isso só quem pode transigir em autos de processos de acordo com essa lei de 86 é o procurador geral chefe do município de São Paulo no entanto quem vem firmando os acordos não é ele e sim a câmara de conciliação de precatórios que inclusive foi criada por meio de decreto quando a constituição exigiu lei e quanto a isso o município nada diz ao prestar as informações nesse mandato de segurança que está agora em julgamento até porque não haveria nada a alegar e não é por outra razão que o ministério público opinou nestes autos pela concessão integral da ordem defendendo inclusive o pleno cabimento do sequestro nessa hipótese diante de tudo isso que eu resumidamente expus eu agradeço pela atenção de vossas excelências e aguardo a concessão da ordem muito obrigada cumprimento a doutora advogada com a palavra para o relator cumprimento a ilustre advogada pela pela sustentação oral pela objetividade e passa aqui ao meu voto senhor presidente eu estou rejeitando algumas preliminares que foram na conformidade de voto cuja cópia já enviei a todos do que menciono aqui então vou passar direto ao mérito aqui no mérito em que pese toda toda sustentação oral toda manifestação da ilustre advogada eu penso diferente não lhe assiste o direito que sustenta eu digo aqui que no presente caso o alegado direito da impetrante no sentido de obter o pretendido sequestro de rendas públicas não se apresenta como sendo claro inequívoca evidente ou seja não pode ser compreendido como líquido e certo na acepção do artigo primeiro da lei de manada de segurança em primeiro lugar no regime especial de pagamento da emenda constitucional 62 de 2009 a única possibilidade de sequestro de rendas públicas está prevista no artigo 97 paráfro 10 inciso 1 do ato das disposições constitucionais transitórias e não diz respeito a hipótese de preterição de direito de precedência e sim a hipótese de não liberação tempestiva dos recursos de que tratam o inciso 2 do paráfro primeiro e paráfros segundo e sexto do artigo 97 o que não ocorreu no presente caso porque a entidade devedora tem efetuado os depósitos mensais na forma definida pela moratória constitucional sendo 50% destinado ao pagamento de precatórios em ordem cronológica artigo 1 inciso 1 decreto 51 378 2010 e 50% destinado a pagamento por acordo direto com os credores decreto 52 2011 2010 decreto 54 789 2014 na verdade o que o impetrante está questionando não é propriamente a liberação dos recursos vinculados inciso 2 parágrafo 1 parágrafo 2 e 6 do artigo 97 do ato das disposições transitórias embora faça uma pequena e genérica referência nesse sentido no segundo parágrafo de folhas 2 e sim o cumprimento das formalidades exigidas para utilização dos recursos aspas destinados a pagamento por acordo direto com os credores artigo 97 para a folha 8º e 6º do ato das disposições transitórias porque esses acordos estariam sendo realizados com autorização de mero decreto municipal editado sobre o número 52 312 2011 e não de lei específica o que no seu entendimento traduziria hipótese de irregularidade e justificaria a alegação de quebra de ordem cronológica essa é a questão é importante considerar entretanto que no âmbito do município de São Paulo já existia lei autorizando o procurador geral do município a confessar aspas confessar desistir transigir firmar compromisso reconhecer pedidos nas ações de interesse da fazenda municipal artigo 4º da lei 10.182 de 30 de outubro de 1986 o termo transigir aqui deve ser interpretado em sentido amplo sem necessidade de buscar ou desmiuçar eventuais diferenças entre esse instituto e o acordo como tenta fazer o impetrante com o objetivo de restringir o alcance da norma pois não teria sentido no presente caso a lei permitir transação e não permitir acordo quando o próprio texto não faz qualquer distinção nesse sentido constitui princípio básico de hermenêutica que onde a lei não distingue não cabe ao intérprete distinguir e na interpretação deve sempre preferir a inteligência que faz sentido a que não faz ou seja deve ser afastada a exegese que conduz ao vago daí porque a compreensão mais correta e lógica que é exatamente aquela que o impetrante com longo exercício de raciocínio procura afastar ou seja a de que a lei usou a expressão transigir também como sinônimo de acordo de fato de fato se o procurador geral por exemplo pode confessar e reconhecer pedidos não se compreende porque não poderia realizar um simples acordo tanto mais quanto se nota que a lei lhe permite transigir utilizando essa expressão sem estabelecer alguma espécie de restrição é a interpretação mais coerente e condizente com a realidade dos fatos tanto que o então prefeito municipal buscou apoio exatamente nessa lei para editar o decreto de 2011 de 17 de dezembro de 2007 2010 que autorizou a realização de acordos eu reproduzo aqui os termos desse decreto que é longo faço referência ao decreto de 52 312 também de 2011 e observo que o que se nota portanto é que os acordos aqui questionados na verdade foram realizados pela entidade devedora com autorização do artigo 4º da lei 10.182 de 30 de outubro de 1986 mediante aplicação dos critérios fixados nos decretos 51.378 de 31 de março de 2010 e 52.011 de 12 de dezembro de 2010 52.313 de 13 de maio de 2011 e 54.789 de 24 de janeiro de 2014 em que pese a impugnação do impetrante no meu entender esse conjunto de normas atende as exigências do artigo 30 da resolução número 115 do conselho nacional de justiça e do artigo 97 para a fortava inciso 3 do ato das disposições constitucionais transitórias uma vez que traça normas genéricas abstratas e impessoais para a realização de acordos de forma que qualquer credor inclusive o impetrante desde que aceitasse o deságio proposto de 50% poderia ter realizado transação semelhante em iguais condições e sem aparente ofensa aos princípios da razoabilidade moralidade e impessoalidade tanto que nada foi alegado nesse sentido deve ser considerado sobre esse aspecto que o artigo 97 do ato das disposições transitórias ao dispor sobre a moratória estabeleceu que pelo menos 50% dos recursos de que tratam os parágrafos primeiro e segundo deveriam ser utilizados para pagamentos precatórios em ordem cronológica de apresentação parágrafo sexto e que a aplicação dos recursos restantes dependeria de opção da entidade devedora por ato do poder executivo parágrafo oitavo deixando especificado em caso de pagamento por acordo direto com credores que essa opção dependeria da existência de lei própria da entidade devedora inciso 3 do artigo 8 lei própria da entidade devedora nesse contexto do artigo 97 do ato das disposições transitórias pode perfeitamente ser entendida em sentido amplo para abrangir toda e qualquer manifestação escrita de atos normativos ainda que não oriundos do poder legislativo assim mesmo que a lei 10.182 de 96 não pudesse ser considerada para efeito almejado o que não é o caso ressalto aqui os decretos como atos normativos da própria entidade devedora seriam suficientes para atender as exigências de respeito aos princípios da impessoalidade razoabilidade de moralidade de qualquer forma ainda que se reconhecesse a existência de irregularidade na formalização dos acordos por falta de autorização de lei específica esse fato mesmo assim não resultaria no efeito almejado pelo impetrante sequestro individual porque a conta destinada ao pagamento de precatórios em ordem cronológica em cuja fila estão localizados os precatórios do impetrante continua recebendo normalmente os recursos destinados a esse fim 50% independentemente da utilização da conta destinada ao recebimento dos recursos destinados ao pagamento de acordos como foi sustentado nas informações da entidade devedora aspas no máximo se o impetrante pretendesse aguardar a mínima coerência de seu raciocínio deveria concluir que a inexistência de lei que dê suporte aos acordos celebrados levaria a destinação de todo o valor depositado mensalmente pelo município para pagamento da exclusiva ordem cronológica mas nunca o sequestro fecho aspas aqui o não reconhecimento da quebra de ordem cronológica aliás também constitui fundamento para extinção do pedido de sequestro conforme consta da decisão impugnada processo digo o número aqui do processo pedido de sequestro formulado por André Martins de Andrade advogados associados não vou aqui ler toda essa decisão a questão portanto foi enfrentada e decidida com apoio e motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado ou seja o pedido de sequestro foi extinto exatamente para evitar possível ilegalidade considerando que na verdade é a concessão dessa medida construtiva fora das hipóteses legais que redundariam em prejuízo a ordem cronológica e não o contrário como foi bem lembrado pelo desembargador coordenador do departamento de precatórios e aqui eu reproduzo o que ele diz da informação ao deferir eventual requerimento de sequestro de rendas ignorando as disposições da emenda constitucional 62 de 2009 e por certo as regras as regras do regime especial de pagamento de precatórios não só se poderá contrariar o dispositivo inserido no parágrafo 3 do artigo 97 do ato das disposições transitórias como também se poderá interferir diretamente na dinâmica de pagamento realizada pelo departamento de precatórios e instituída pelo sistema de gestão de precatórios na medida em que o montante apreendido a este título poderá ser deduzido pela entidade devedora dos depósitos mensais que efetua para os pagamentos de precatórios de regime especial com benefício apenas de credor diverso daquele que seria pago inclusive com preferência de créditos não alimentares sobre alimentares não custa lembrar que nos termos do artigo 97 para 13 do ato das disposições transitórias enquanto estados distritos distrito federal e municípios devedores estiverem realizando pagamentos de precatórios pelo regime especial não poderão sofrer sequestro de valores exceto no caso de não liberação tempestiva de recursos de que trata o inciso 2 dos parágrafos primeiro e segundo deste artigo é o que basta para afastar de vez a cogitação sobre eventual a ilegalidade do ato impugnado mesmo diante do argumento do impetrante referente à violação do artigo 100 parágrafo 6 da constituição federal pois durante o regime especial de pagamento é aspas aqui inaplicável o disposto do artigo 100 desta constituição federal exceto em seus parágrafos segundo terceiro décimo décimo primeiro décimo segundo décimo terceiro décimo quarto vale vale dizer o sequestro somente autorizado quando o ente público não deposita o percentual sobre a receita líquida corrente nem mesmo de erro evidente ou decisão teratológica se poderia cogitar porque como foi mencionado acima o impetrante não alude como fundamento de sua pretensão a hipótese de não liberação tempestiva dos recursos de que trata o inciso 2 para primeiro e os parágrafos segundo e sexto do artigo 97 do ato das disposições transitórias única possibilidade de decretação do sequestro de rendas públicas referindo-se isto sim a realização de acordos e pagamentos antecipados de credores mediante autorização por simples decreto municipal e não por lei em sentido estrito o que no seu com todo o respeito equivocado a entender teria acarretado preterição de seu direito de precedência assim tendo em vista que a entidade devedora no caso optou pelo regime especial de pagamento da emenda constitucional 62 2009 destinando 50% dos recursos para pagamento de precatórios em ordem cronológica e 50% para pagamento por acordo direto com os credores diante da consideração ainda de que enquanto o município estiver efetuando pagamento de precatórios pelo regime especial não poderá sofrer sequestros de valores exceto no caso de não liberação dos recursos vinculados conforme disposição do artigo 97 para 13 do ato das exposições transitórias de que aqui não incide essa hipótese de não liberação tempestiva dos recursos e mais que durante o regime de pagamento da emenda constitucional 62 de 2009 é inaplicável o disposto do artigo 100 para o sexto da Constituição Federal artigo 97 do ato já mencionado aqui das disposições transitórias e também levando-se em conta que a eventual irregularidade dos acordos por falta de autorização de lei específica não implicaria no reconhecimento de quebra de ordem cronológica pelos fundamentos que já já mencionados não se compreende qual teria sido o direito do impetrante supostamente violado que justificasse a concessão da segurança sempre lembrando que aqui eu digo que todos já sabem menciono lição aqui de Lopes Menelis quanto ao que se deve entender por direito líquido e certo então senhor presidente com todo o respeito a tese da ilustre advogado que recebi várias vezes em meu gabinete com vários memoriais sempre teses muito bem fundamentadas eu examinei toda a questão achei que não há nada de ilegal nem de irregular então eu estou denegando a segurança como voto senhor presidente relator denega a segurança chamadora demir benedito com a palavra presidente também queria cumprimentar a eminente advogada da mesma forma que o doutor relator se manifestou no sentido comunicando as visitas da ilustre advogada ao gabinete eu também recebi a doutora e me encaminhou um farto material então com a devida vênia eu em respeito ao trabalho da advogada eu vou pedir vista então após o voto do relator que denega denegava a segurança pediu vista ao desembargador Ademir Benedito por enquanto é resultado provisório obrigado o último pedido de preferência é um 54 da pauta mandado de segurança da comarca de São Paulo 54 da relatoria do desembargador Antônio Carlos Malira com o voto 32.288 é só pedido de preferência doutor desembargador eu vou ler só a emenda indeferimento do pedido de levantamento de valores sequestrados possibilidade valores incontroversos que devem ser transferidos ao juízo da execução mandado de segurança concedido eu vou pedir vista se vossa excelência me permitir porque eu acho que nós tínhamos conversado a respeito desta questão do levantamento deveria ser feito me parece pelo órgão especial e não remeter para o juiz de execução de qualquer maneira só estou me justificando por que então após o voto do relator que concedia a segurança pediu vista ao desembargador Eros Picelli é só isso agradeço a participação de vossa excelência um dos primeiros destaques são dois só o número 15 desembargador Antônio Carlos Malheiros tem o voto 32-281 é um agravo regimental de Miguelópolis só o resultado que parece que vai haver pedido de vista vai haver uma modificação aqui senhor presidente na verdade eu recebi ontem a visita do procurador do prefeito de Miguelópolis que me trouxe um elemento novo em memorial mostrando que o prefeito no dia 25 está sendo chamado pela câmara e nessa oportunidade ele poderá eventualmente sofrer até mesmo uma cassação nos autos não consta qualquer referência ou cópia destes documentos que me foram entregues ontem por via das dúvidas senhor presidente por uma medida de cautela eu estou então revendo minha decisão inicial estou dando provimento ao recurso mas vou fazer constar no novo voto no acórdão que eu concedo o prazo de 5 dias para que se comprove nos autos exatamente o que eu recebi ontem por memorial se eu adiasse isso senhor presidente não daria tempo a chamada na câmara dos vereadores é no dia 25 nossa próxima sessão é no dia 26 então estou dando provimento ao recurso desembargador Dimas Borelli está prejudicado em razão da manifestação do relator podemos acompanhar o eminente relator esse é o resultado o número 26 é o desembargador João Carlos Saletti direta de inconstitucionalidade de São José do Rio Preto só o resultado doutor Saletti estou rejeitando a preliminar e julgando improcedente a ação desembargador Arantes Teodoro pede vista um adiado ao pedido do desembargador Arantes Teodoro o número o número 1 é um adiado agrava o regimental foi adiado a pedido dos desembargadores Paulo Dimas e Antônio Carlos Malheiros após voto do relator negando o provimento agrava desembargador Paulo Dimas é seu presidente aquele caso do adicional de qualificação então está adiado continua adiado vamos manter adiado eu tinha dito isso aí o número 3 é 1 e 2 então continua adiado ele mostra sempre esse porque está sempre enquanto não resolver o número 3 é uma argüição de inconstitucionalidade é aquela questão que eu mesmo pedi adiamento em virtude da decisão administrativa da presidência que suspendia o pagamento dos encarcerados preventivamente mas estudei estou acompanhando o eminente relator porque eu acho que não há como escapar a essa bem elaborada decisão do desembargador Cascone desembargador Morelli Tomás data vênia senhor presidente quero declarar meu voto no sentido da segunda parte do voto do desembargador Xavier de Aquino e colocar de uma forma singela quem está preso não está trabalhando é é o que a administração pensa e a questão então não passa data vênia novamente com todas as vênias não passa pelos direitos fundamentais não passa pelo direito constitucional passa pura e simplesmente pelo fato se o cidadão está preso ele não está na repartição pública se ele está preso e está trabalhando ele tem algo como se chama detração penal ou um certo benefício remissão tem um certo benefício então meu voto é no sentido de que quem não trabalha não tem remuneração o desembargador Xavier de Aquino também declara alguém mais acompanha o desembargador Xavier de Aquino e o desembargador Antônio Carlos Malheiros presidente quem é o relator nesse caso doutor Cascone Francisco Cascone e como votou o desembargador Cascone declarando a inconstitucionalidade a inconstitucionalidade então podemos concluir assim o desembargador prevalece o voto do desembargador Cascone com declaração de voto vencido desembargador Borrelli Tomás e Xavier de Aquino pois não não declaro ah não vai declarar então o desembargador Xavier de Aquino sim desembargador Evaristo da votação anterior constou que eu estou acompanhando o doutor Aquino vossa excelência também não estava vai declarar também desembargador Evaristo vai declarar o desembargador Evaristo não o número 5 é uma direta de inconstitucionalidade relator desembargador Márcio Bartoli e foi adiado pelo desembargador João Carlos Saletti que tem o voto 23 710 Tupan é o número 5 senhor presidente eu pedi vista relatado pelo desembargador Márcio Bartoli é um caso de nepotismo eu pedi vista porque eu tenho dois casos em andamento sobre a minha relatoria em que se discute a questão semelhante ou parelha e num deles com concedi eliminar para o fim de conservar no cargo um funcionário municipal de carreira e foi designado diretor de departamento num município em que não há secretários eu sem ter recebido os alços desses dois casos ainda para votar eu resolvo neste caso em particular votar com o desembargador Márcio Bartoli levando em consideração um argumento um dos argumentos que está no voto de sua excelência segundo o qual a súmula vinculante número 13 não distingue situações embora o Supremo Tribunal Federal venha agora particularizando situações mas com a recomendação de que se verifique em cada caso concreto então eu prefiro acompanhar o desembargador Márcio Bartoli declarando ou afastando a expressão constante dessa lei questionada desembargador do voto do desembargador Márcio Bartoli um voto preciso e precioso a observação que faço vai mais ou menos na esteira do desembargador Salete que se na forma do entendimento do Supremo Tribunal Federal se se cuida de caso a caso data vênia não se pode declarar inconstitucionalidade por ser caso a caso então você está divergindo alguém mais diverge vai declarar desembargador então prevalece o voto do desembargador Márcio Bartoli no número 5 número 8 é uma direta de inconstitucionalidade de Pindamonhangaba do desembargador Paulo Dimas pediu o diamento depois do voto do relator julgando a ação procedente com efeito ex-nunc a excelência está com a palavra senhor presidente eu estudei o caso e porque até havíamos decidido pela constitucionalidade uma outra lei que trata de fechamento e controle de acesso a loteamentos residenciais e aqui o desembargador Xavier da Quina está reconhecendo a inconstitucionalidade mas por um argumento que eu estou entendendo que é pertinente aqui a falta de participação comunitária eu ontem estive examinando o plano diretor uma lei de 2006 do município analisei a lei orgânica e vi que não há nenhuma indicação de que essa questão de alguma maneira passou pelo crivo da participação comunitária na análise da pertinência dessa questão o artigo segundo do Estado da Cidade exige essa participação comunitária para qualquer situação que envolva ordenação e desenvolvimento urbano e aqui realmente a própria Câmara Municipal anota numa manifestação que por esse aspecto a lei realmente seria inconstitucional então acho que diante disso já que está sendo dado o efeito ex-nunc vão ser preservadas situações consolidadas cabe se for o caso ao município assegurar essa participação comunitária por sinal existe um conselho municipal criado por lei para coordenar essa participação comunitária no município então a partir daí sim encaminhar um novo projeto para se for o caso então definir de vez por todas essa questão então eu estou acompanhando o voto do eminente relator desembargador Arantes Teodoro senhor presidente eu pedi vista coincidentemente pelo mesmo motivo que chamou a atenção do desembargador Paulo Dimas e eu estou acompanhando o relator também então não há divergência podemos acompanhar o eminente relator desembargador Xavier de aqui aqui as cinco preferências do digno procurador de justiça ele só quer saber o resultado é o número 31 Tristão Ribeiro direta de inconstitucionalidade de Cafelândia senhor presidente eu estou julgando procedente a ação deixa eu ver o dispositivo procedência é que eu estou modulando todos receberam o voto tem alguma divergência? o número 33 desembargador Neves Amorim direta de inconstitucionalidade de Santa Cruz do Rio Pardo eu estou julgando procedente também como modulação de efeitos procedente desembargador Antônio Carlos Malheiros número 37 uma direta de inconstitucionalidade de Ilha Bela ação parcialmente procedente procedência parcial número 38 desembargador Evaristo dos Santos eu não havia pedido destaque mas já que veio a discussão eu ponderaria o doutor Malheiros com relação ao termo acordo a modulação tanto nesse caso no 37 quanto no 41 a proposta do seu excelência é no sentido que a vigência seja da publicação do acordo e parece que o órgão especial havia colocado a partir do julgamento então a ponderação que eu faria o seu excelência concorda com certeza muito obrigado 41 também é procedência e com modulação não o 41 é procedente integralmente mas faço a modificação proposta pelo desembargador Evaristo pois não o número 38 desembargador Neves Amorim é uma direta de inconstitucionalidade de Tupan procedente com modulação de efeito senhor presidente o número 9 embargos de declaração desembargador Luiz Antônio Godoy rejeita e o desembargador Ademir Benedito pediu adiamento eu acompanho o eminente relator rejeitando todos rejeitam rejeitado os últimos processos o número 16 é um agravo regimental desembargador Francisco Cascone é preferência mera preferência pode só dizer o resultado senhor presidente eu estou conhecendo e improvendo desprovendo o agravo regimental número 16 esse é o resultado número 24 desembargador Cascone conflito de competência entre a quinta de direito público e a décima de direito privado eu estou reconhecendo a competência da quinta de direito público com precedentes deste órgão especial a ação principal é expropriatória quinta de direito público o número 29 desembargador Luiz Antônio Godói é uma direta de inconstitucionalidade de São Paulo município de São Paulo senhor presidente encaminhei o voto e estou julgando procedente a ação demador Xavier Aquino senhor presidente no agravo de instrumento eu fiquei relator designado e eu estou com voto divergente é o caso daquela anexação de uma área que é impossível de se executar no Ibirapuera no Jardim Lusitânia eu estou divergente vou pedir adiamento diante da divergência o número 7 desembargador Borelli Tomás é uma direta de inconstitucionalidade de Barretos e o desembargador Evaristo dos Santos pediu vista após o relator julgação procedente em parte com modulação procedente em parte com modulação não há divergência senhor presidente eu havia pedido vista exatamente por um problema de temporariedade das leis não há divergência me convencido então pode prevalecer o voto do eminente relator procedência parcial com modulação o último da pauta desembargador Xavier Aquino é o relator notificação para explicações e o desembargador Antônio Carlos Malheira revisou desembargador Xavier de Aquino voto 26 551 26 551 eu estou remetindo para a igreja com regedoria geral de justiça desembargador Malheira se concorda presidente então esse é o resultado é o último julgamento agradeço a participação de todos quantos processos? para o próximo 39 processos nós já temos para a próxima quarta-feira aguardando que remetam outros muito obrigado bom feriado e boa semana para todos obrigada obrigada para a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto